O grupo tá entendendo. Jô, aqui. Tudo bom? A gente conversava aqui antes da entrevista que eu queria começar, né? Você confirmando pra gente que jogando com uma das principais peças do time, esse paulistão, se confirmado, será o seu primeiro título, né? Pelo Corinthians, entre os titulares, jogando. E você também foi um cara que no final do ano passado ficou um tempão aqui correndo atrás, depois de ter vindo pra China, mostrou pra todo mundo ao longo de todo o campeonato que você não tava de brincadeira, que não tinha muita lenha pra queimar, os clássicos. A gente não precisa nem bater de novo na tecla dos clássicos, né? O que significa esse título paulista pra você? É, primeiro, se realmente a gente conseguir esse objetivo, pra mim é muito bom, porque é um contexto, né? Desde quando eu surgi aqui no Corinthians, né? Não tive o prazer de jogar em 2003, né? Que foi campeão paulista, mas eu participei do grupo, eu tava ali presente, não joguei, então, eu praticamente não considero, né? Como um título, né? E agora tem uma, essa possível, né? Uma coisa bem impossível agora. Eu fico muito contente, cara. Muito feliz mesmo na minha volta, né? Deu ano passado, um ano, os últimos seis meses difíceis pra mim. Só Deus sabe, e minha família sabe o quanto que é complicado você ficar sem clube. Mas o Corinthians abriu as portas, eu pude até agora mostrar o quanto eu ainda tenho coisa, tenho lenha pra queimar. É claro que eu não tô ainda satisfeito com o meu desempenho, eu quero melhorar cada vez mais, quero alcançar meus objetivos nesse ano, mas até o momento me sinto muito feliz por tudo que tô apresentando. Outra coisa que chama atenção vendo você jogar, João, é que você chegou num ponto que os números dos gols, eles não são tão volumosos assim, né? Você não tá fazendo gol todas as partidas. Mas é difícil apontar um jogo que você jogou mal. Você tá jogando muito pro time, né? Faz o pivô, corre, abre, luta. Inclusive, na partida contra a Ponte Preta, dois gols saem de jogadas suas, né? Você deu assistência pro Rodriguinho no primeiro gol, e na bola do Jadson, você evita, que vai pra lateral, se estica todo, consegue botar a bola no pé do Rodriguinho. Queria que você falasse a respeito dessa sua característica, né? De um cara muito voluntarioso, que joga muito pro time, porque o centroavante é aquela coisa, né? O cara que vive pro gol. Mas você também tá vivendo muito pro time. É uma das minhas características, né? Porque eu, na verdade, eu nunca fui centroavante, né? Eu comecei na base do Corinthians como jogador de ponta, né? Subi profissional também, jogando pelos lados. Eu fui virar centroavante fixo mesmo quando eu fui pra Inglaterra, né? Ali eu comecei a ser o primeiro atacante, né? Realmente não sou um atacante, um centroavante que é o goleador nato, que nem foi o Romário, que nem foi o Ronaldo, que nem é o Fred, na minha concepção. São jogadores que realmente tem um faro de gol enorme, né? Mas eu procuro fazer os gols decisivos, procuro me movimentar, procuro ajudar minha equipe de alguma maneira, saindo pros lados, dando assistência, fazendo gols necessários. Então é uma das minhas características. Eu não consigo ficar preso ali por muito tempo, esperando uma chance. eu procuro me movimentar e procuro correr e fazer o melhor pra minha equipe.